Como um morto muito louco! E vai lá comigo! Papo reto aqui! Fui! Zum, zum, zum! Haha! Parece uma festa no pijama espacial! Não esquenta que a meleca não é lenta! Não devia ter ficado no caminho da minha festa, Alessandra! Uh! Hahahaha! Uh! Alguém aqui tem dois pés esquerdos! Opa! Você... Travou o meu... Gingado! Eu sou mais eu! É! Acelerando! Que vai ter essa? Antes de cair no embalo recreativo, Preciso cumprir meus deveres embalísticos! Tem que agilizar isso aqui, hein? De olho no globo espelhado! Eu achei que a gente ia explorar as galáxias, Knight! Que rolou? Eu deixo o baile me levar! Gosma pra tu! Gosma pra tua família! Gosma pra galáxia! Hahaha! Não fala mais comigo nem com os meus gosminhos! Como um foguete! Hahaha! Patota da gosma, tira o pé do chão! Eeeh! Que amor! Meu amigo Tef! Hahaha! Totalmente fantástico! Uh! Hehe! Dorme que passa, parça! Meu mano Gragas no salão! Agora é festa! Uhul! Mais um mundo! Mais uma parada na espaçovia hiperbailática! Bota pra quebrar! Eu estou com o embalo e o embalo está comigo! Vejo você na próxima! Há! Poxa! Aí tu viajou na maionese! Ah! Falou! Que pateta! Hahaha! Regra da guarda do embalo 6! Se for perturbar a paz, tem que ser pra curtir comigo! Uhul! No embalo, se dança certo por compassos tortos! Hahaha! Patota da gosma, prontos pra melecar! Uhul! Ah! Ihihihihihihah! Ah! Regra nova pra guarda do embalo! Número... 299! Chegar de penetra só se for com estilo! Vou te ensinar o ABC! Aproveitar, bailar e curtir! Hihihihihihah! Gira, gira, gira! Não! É assim! Mas onde iria mais uma dancinha? Sem grilo, amigo! Que o embalo esteja como o levolejo! É a festa intergalática mais astronomicamente bombástica! Ah! Mas eu tenho uma missão! Destruída na pista! Vazei! É a discoteca da discorda! Yeah! Uhul! Yeah! Hora de ficar na estileira! Não consigo mais... Sem... Embalo! Regra da guarda do embalo 240! Botar pra quebrar primeiro e ver quem sobrou depois! Eu vou aonde o embalo me levar! É bomba! Enquanto não perder o gingado, nada pode dar errado! Yeah! Aham! Uhul! O grande artesão primordial, Horn! É sempre uma honra a vossa embaleza! Lissandra! Essa sua vibe pesada... Uhul! Não tem moro ao badão! Oc! Gusmal! Adios! Cavalho do espaço! Vai limpar essa meleca! Você consegue! Uhul! A ginga é forte em você! Gostei! Se você quebrar e requebrar... Não tem por que se preocupar! Ha! Que divertido! Timo timado! Puti gosmar! Vamos cair na pista! Ou melhor... A torre vai cair! Nanananana! É hora de acertar as contas! Por chuchu Belezalândia! Como capitão da guarda do embalo, Eu crio as regras e faço todo mundo seguir! Gostei do molejo, barão! Eu me remexo muito! Chão! 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 Tups! O segredo do sucesso é foco, força e discoteca! Regra da guarda do embalo 10! Rebole com responsabilidade! Que careta! Nebulástico! Como médico! Partiu cumprinhas, galera! E segue o baile! Ha! Ah! Tá tudo bem, Nami! Eu não vou deixar a música parar! Lá vai a gosma! Eu vou fazer a gosma elétrica e deslizar! Chorando se foi! Ups! Ha! Uhul! Ha! Ha! É pânico na discoteca! Faz favor! De gosmei! Ah! Nada melhor que explorar a galáxia na minha gosmonave! Uhul! Não borboleio! Gosmo muito de você! A gente se vê! Ha! 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 Supim para! Ha! Ha! Perdi o compasso! Ha! Ha! Só no passeio! Você vai se aborrar! Troux! Nossa! De que mundo você veio? Danse, danse! Remexendo assim! Não pare, 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 pare! Sensação astronômica! Tá! Quem te viu? Tem! Não pesa vibe! Aproveita a caixinha de areia celestial, Blitz! Vê se... Ah! Se cuida! Sei lá, Crank! A espaço via hiper bailática traz ainda mais amigos interestelares! Ups! Gah! Aê! Bom, baby! Uuuh! 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 Eu falei pra descer até o chão, mas... Não assim! Não dá pra dançar sem antes cochilar! É melhor agitar! Paz, amor e bate forte o tambor, Gragas! Achou que eu tava embalado, mas eu ainda tô no embalo! Uuuh! O Tyk finalmente embalou! Hã? Se dançar é o seu lance, o embalo estará ao alcance! Mostra o que tem aí! Receba! Eu tenho que mandar meus amigos novos pra banheira no céu! Hã? 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 Eu acho que parece uma ameaça! A voz do povo me chama! Já deu minha hora! De outra órbita! Hã? Meu nome é Timu, mas meus amigos me chamam de Festimo, porque eu... Hã? Sou a alegria da festa! Tá sentindo a vibe? Gosma aqui! Zoei! Eu fui num chão seu, Anami! Foi a maior onda! Hã? 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 É... Não, só literalmente! Tá fugindo? Guiado pelo embalo! A gravidade tem mó energia pesada! Que tal? Hã? Hã? Você devia ensaiar esses passos! Justo! Quem vive pelo ritmo, morre pelo ritmo! Ps-ps-ps-ps-ps! Gatinho! Aham! Aham! Puxa, Orn! Eu nunca fiz mais farra que um deus! Que abalo! Sacudindo e abalando adiante! Tá aí! Uuuh! Ai! Ai! Uuuh! De veludo eu arraso! Parece que eu tô desfilando no Raylands Space Race! Uuuh! Se eles dançam merdas! Apeque epzentas a gente ainda não se degree subtraction. Que o geez... Viola nem está horrível! Oops! Ejo! Eu! Eu pergunto a sua vez! Um... É... ught... ... ... Eu... 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 Obrigado.